10 atitudes práticas que você precisa ter para se destacar. Passar na peneira, ingressar no mundo do futebol e ser feliz. Realizar os seus sonhos dentro do mundo do futebol. Se você quiser saber, hoje nós estamos no quarto conceito. Vem comigo até o final desse vídeo. Fala, meus craques! Meu nome é Carlos Bertolho, sou atleta profissional. Moro aqui em Hong Kong, na China. E tenho compartilhado essas informações sobre peneiras essa semana. Tenho certeza que isso está agregando demais para você. Então, antes da gente falar do quarto conceito, nós temos os links importantes aqui. Quais são esses links? E-book grátis para você. Já baixou? Está aqui na descrição desse vídeo. Curso de Desenvolvimento e Ganho de Confiança. Link aqui na descrição desse vídeo. O que mais? Idades. Você está meio que desanimado com a idade que você tem? Aqui tem uma aula gratuita, mais de 30 minutos falando sobre idade. E também temos o canal do Telegram, que é um canal que eu tenho desenvolvido para que a gente possa ter um pouquinho mais de intimidade. Em quarto lugar, então, o quarto conceito é não invente. Muitos jovens estão tão afobados, estão tão desesperados em passar na peneira, vê aquilo ali como uma oportunidade da vida, que quer dar tudo o que tem. E daí sabe o que acontece? Começa a correr para tudo quanto é lado. Pega a bola, quer fazer coisa que não sabe, domina, quer dar um drible, às vezes nem tem habilidade, não conhece a sua melhor característica, daí fica querendo fazer tudo para chamar a atenção dos outros. O primeiro conceito, lembra que eu falei? Não chame a atenção dos outros, jogue para você. Então, muitos jovens, às vezes, entram em campo querendo fazer tanto, mostrar tanto, que erram demais, perdem a confiança e demonstram um despreparo emocional para lidar com isso. Então, esse conceito aqui é muito importante, aconteceu comigo também numa peneira. Cara, eu queria mostrar tanto, tanto que eu era bom, que eu comecei a fazer coisa que eu não sabia fazer. E qual é a minha principal característica, meu posicionamento, quem eu sou no futebol, também me ajuda a ter uma capacidade emocional para lidar com isso e também saber que eu tenho que jogar para mim. E quando eu jogo para mim, eu faço aquilo que eu sei. O que eu sei fazer? Eu sei passar bem, eu sei me posicionar bem, eu tenho um poder de marcação interessante, sei interceptar bem e o que eu faço? Eu invisto tudo nisso. Se eu começar a querer driblar demais, eu vou começar a perder a bola. No momento que eu começo a perder a bola, eu começo a perder a confiança. Perdi a confiança, me desconecto de emoções positivas, de pensamentos positivos, de imagens positivos. O que acontece? Perda de confiança, perda de rendimento, você termina o jogo mal para caramba. Então, esse conceito é importantíssimo. Não invente, faça aquilo que você sabe. E na medida que você for ganhando confiança, vai arriscando, mas vai arriscando dentro das suas características e dentro daquilo que você sabe fazer. Entendeu? Então, esse conceito é muito importante. Se você curtiu, se você gostou e fez a diferença na sua vida, curte, compartilha, deixa aqui o teu like, que é muito importante para nós. Mas comenta aqui qual é a tua principal característica, comenta como está sendo importante para você essa série sobre peneiras e não deixe de fazer parte do curso de desenvolvimento e ganho de confiança. Vem para cá, nesse mundo profissional do futebol e conheça mais daquilo que eu posso falar e te ajudar nesse mundo das emoções, nesse mundo da capacidade emocional, do mundo da confiança, para você acessar o melhor que existe de você. Então é isso, meus craques. Se inscreve, compartilha. Canal do Telegram, tudo aqui no link da descrição desse vídeo. Vamos com tudo, vamos para cima, porque o nosso sonho é sagrado. Bora!